Em São Carlos, um jovem de 24 anos foi prensado por um barco em uma alta elétrica no centro da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação estava em engate de carro quando se soltou e atingiu a vítima. O homem foi levado para a Santa Casa. O estado de saúde dele não foi atualizado.